Ô Snap, sejam bem-vindos a mais um Meta Reparty aqui do canal, o vídeo que salva a sua semana com os melhores decks pra você detonar na ranqueada. E é claro, vamos estar falando também da nova carta da semana, a Namora, e o possível estrago que ela pode causar no Meta. Também vou estar falando sobre substituições de cartas, afinal nem todo mundo tem a coleção completa, então snap o seu like e se inscreve no canal pra você receber esses e outros conteúdos do jogo e vem comigo pra começar esse vídeo. Se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, vamos começar então falando aqui da Namora, que é a carta de custo 5 com 6 de poder, ela foi bufada pouco antes do lançamento, e vai ter o efeito de, ao revelar, dê mais 5 de poder para cada uma de suas outras cartas sozinhas em outro lugar. Agora, a Namora é uma carta que tem sido muito polêmica, eu tenho sido o maior defensor da Namora aí de todos os tempos, e eu realmente acho que deve ser uma carta incrível, mas é inegável que o buff do Lich acabou quebrando as pernas da Namora. É muito complicado hoje em dia você depender de cartas ao revelar no final da partida, porque o combo do Lich com o Blink e tudo mais está muito forte, muito popular, muito presente nesse meta report como a gente vai ver agora. Eu espero que a Namora realmente sobreviva a esse meta de Lich, quem sabe ele não é nerfado aí no OTA de quinta-feira, né, que essa semana tem OTA, mas eu realmente acho que a Namora tem o seu potencial, ela pode não brilhar tanto nesse momento de meta agora, justamente como eu falei, porque está desfavorável, mas eu acho que futuramente, né, ou um pouco mais pra frente aí, a Namora vai ser uma ótima carta, eu realmente acho que o efeito dela é extremamente fácil de ser ativado, sabe, eu acho que é uma carta muito poderosa, você pode combar isso aqui num Xavier, num Cló da Vida, né, que agora foi bufado também, tem Jeff que você consegue deslocar poder, tem Visão, tem a Noturna, né, então a Namora acaba combando aí com diversas cartas, é importante lembrar que você pode temporariamente ter a carta sozinha ali, você pode inundar um lugar, você pode colocar uma Nebula também, depois você finaliza aí com Doom, joga uma Miss Marvel também ali justamente pra bufar os outros lugares, depois com mais poder ainda, então assim, eu acho que é muito simples você ativar o efeito dela, eu realmente não vejo nenhuma dificuldade, e também a gente vê que ela não precisa ser jogada no meio, né, ela pode ser jogada na esquerda ou na direita, né, e se ela for jogada na esquerda, ela bufa meio e bufa direita, se ela for jogada na direita, bufa esquerda e bufa meio, então você tem uma flexibilidade maior também de ativar esse efeito, sendo aí então um 5-16 em termos de status, eu acho que não dá pra gente ignorar isso, beleza? Vamos ver se a Namora é meta ou meme, lembrando sempre que o veredito sai no dia seguinte do lançamento da carta aqui no canal, então se você ainda não for inscrito, já aproveita, né, como eu falei, se inscreve pra você não perder o vídeo. Mas vamos começar então esse Meta Report falando aqui o tier 1 do meta atual nesse momento, deck de lockdown, e esse deck aqui, gente, eu até trouxe gameplay aqui pra vocês, né, foi uma semana de bastante gameplay de alguns desses decks que vocês vão estar vendo no Meta Report, e é sem dúvidas um dos decks mais fortes do metagame atual, né, muito popular, muito poderoso, dominante demais, você pode ver esse mesmo deck com uma ou outra carta de diferença, mas a essência dele é igual, né, você pode colocar a Titânia no lugar de Daredevil, que foi a lista que eu joguei pra fazer jogados muito dois e prendendo seu adversário, ou você pode também colocar ali o Redguardia, muitas vezes no lugar de Adebri ou Ravonna, que muitas vezes a galera não tem, certo? Ou até o White Widow pode ser também. Então fica a seu critério, que carta você quer colocar, o Daredevil é legal pra você ver o quinto turno, tomar a decisão se você quer dar snap, se você vai querer jogar um Octopus, um Cannonball, um Xavier, não é jogar aquela melhor decisão, esse deck aqui, você, cara, se você joga com esse deck aqui, você deve bater no seu pai e na sua mãe, não é possível um negócio desse, gente, é um deck muito desgraçado, entendeu? Eu já joguei com esse deck aqui, admito, mas é uma puta sacanagem, meu Deus do céu. Dito isso, vamos em frente, então a gente vai pro Tier 1 também, deck de Blink, Good Cards, e esse deck aqui é o combi do momento, né, gente? Não tem como, Tier 1 absoluto aí também, deck extremamente poderoso, tem a Nocturne, né, pra você deslocar, mover poder, tem a Quake que troca lugar, olha que lacura, nós temos aí também o Redguardia, né, pra você tirar os efeitos, cara, toda vez que eu tentava jogar com o deck de Angela, eu jogava, Kit Pride não, eu jogava Angela na 2, todas as vezes era snap do adversário, é Redguardia em cima da Angela na 3, porque eu tinha zero de poder e ele tinha prioridade, então esse deck aqui é muito forte por conta disso, você tem um combo ali de Jubileu ou Elite com Blink também, o combo mais forte do jogo, finalize aí com a Redhulk, se você não tem Redhulk, pode ser Doom, pode tirar Magneto pelo Doom também, tem Clock, você pode combar com Xavier se você não tem Blink, certo? E no lugar da White Widow pode vir Daredevil também, você faz aí um deck, né, basicamente um deck de Lockdown, é bem parecido com esse deck anterior que a gente acabou de mostrar, mas é uma versão um pouquinho mais combada aí que você pode jogar, são os tier 1, muito fortes, muito poderosos esses decks, tá? Depois nós entramos aqui no tier 2, isso não significa que o deck está fraco, tá gente, mas o meta tem sido um pouco cruel com Hela, nesse monte de White Widow, Pedra, Goblin, Lich, Hela tem enfrentado um monte de dificuldade, porque o meta estava girando em torno de Hela, e EMA que ainda está, isso significa que o deck caiu em desempenho, mas é um deck muito forte, muito popular, e você amassa qualquer um que você enfrentar. Se você quiser, você pode colocar Blink no lugar de Motoqueiro Fantasma, por exemplo, ali em cima da lista, ou você pode acabar também optando por incluir o Cavaleiro Negro, né, justamente porque você acaba tendo um plano B de jogo, não depende 100% da Hela, muitas vezes você pegar a Espada de Abanon dele, que não pode ser destruída, não pode ter o poder reduzido, acaba ganhando muitos jogos também, né, então a gente vê, inclusive nesse top 3 decks, não tem Shang-Chi no top 3 decks do jogo, gente, olha que loucura o que virou o Marvel Snap, né, tá uma doideira, basicamente Shang-Chi não tem o alvo muito claro, não tem um plano muito bom de vitória contra os dois Primers decks, e no terceiro aqui do deck de Hela, ele simplesmente não dá conta, você vai precisar de múltiplos Shang-Chi's aí pra ganhar o jogo. Mas depois nós temos aí um deck que eu já trouxe aqui no canal também, que é o Death Zoo, ou o Death Junk, como quiser chamar, né, é um deck bem interessante, é um deck bem doido, inclusive, não é obrigatório você ter Mockingbird e você ter a Death pra poder jogar, o resto realmente você acaba substituindo de boa, Niko Minoru ou o X-23, pode entrar aí o porcarinha que eu coloquei, pode entrar também o Iceman, de repente, que é um costume bem legal, e você tem ali um monte de carta de destruição, um monte de carta que polui o campo também, pra você descer essa Mockingbird, descer a Death de boa, tem o Minikit de Junk aí também, né, com o Centro, a Nihilus e o Hood pra você empurrar o lixo pro seu adversário, alguns de vocês pediram substituição pra Lady Death Strike, né, eu só consegui pensar aqui em Gladiador ou Death Lock, Death Lock ele ainda cumpre a função, né, de destruir algumas cartas ali, às vezes você quer procurar um Bucky Barnes, quer procurar também o Void do Centro ou o Hood, que de repente a Nihilus não veio, o lado ruim é que você não pega as cartas do seu adversário, né, mas se você não quer isso, de repente tem a opção do Gladiador, que acaba sendo uma opção mais neutra aí, sempre boa de você tentar puxar uma carta-chave do adversário antes da hora e eliminá-la do deck. Depois nós temos aqui o deck clássico de destruição, esse deck aqui, né, como sempre, figurinha carimbada, ele caiu um pouquinho aí de desempenho, né, não batendo muito de frente com os outros decks, mas ainda muito forte, muito bom, muito popular, e é claro, a lista inteira fixa, exceto por uma carta, né, o Zola pode ser o Shang-Chi ou o Lady Death Strike, a seu critério, não sei se tem alguma outra que normalmente vocês gostam de colocar, mas no lugar de X-23, o Unico Minoru, se você não tem aquele novinha, né, já tradicional aí pra você substituir. Mas eu espero que você tenha, esse deck é um deck muito legal, muito bacana, eu tô curioso pra ver se futuramente a Gwenpool vai acabar entrando nesse deck aqui também, promete. Depois nós temos aqui o Tier 2 também, Cérebro 3, quase que eu... Tier 2, Cérebro 3, quase que eu embolo tudo aqui, mas o deck muito bacana também, tá, gente, muito forte, muito poderoso, que tem crescido bastante nessa meta atual, esse aqui é meio que o anti-meta, é uma arma secreta aí pra você surpreender o seu adversário, ele não vai saber exatamente que cartas você tá rodando, né, e Valkyrie é uma carta muito poderosa, pra você pegar essas cartas no final da partida, justamente acabar baixando bastante o poder delas. Tem USA, gente, também, se você tiver, né, pra você pegar essas cartas aí, tipo Hela, por exemplo, muito boas, Iron Man também surpreende muito, seu adversário não vai exatamente esperar isso, que o Monger lida com cartas de custo baixo, Quake muda lugares, Ravona te dá descontos, Mobi quebra descontos do adversário, Bast, Buff ali, né, cartas como Iron Man, Cérebro ou Mística, o ruim do Deck de Cérebro é que o Deck de Cérebro muitas vezes perde pra ele mesmo ou pra lugares, né, você acaba tendo um lugar que dobra poder, aumenta poder e fica meio complicado você lidar com isso, né, essa versão aqui de Deck, por exemplo, não tem uma maneira clara de você deslocar um lugar, né, de você só ter Quake, mas muitas vezes não é o suficiente, então se você quiser trocar alguma carta aqui por um Rhino, por exemplo, muitas vezes uma Feitice Escarlate, às vezes você não tem ali a Ravona, não tem o agente, né, ou você quer jogar com alguma coisa diferente, por isso que a substituição é qualquer carta com 3 de poder, fica aí realmente a seu critério, o que você quiser colocar aqui pra rodar um deck, beleza? Então, nós temos aí também, às vezes até o quê? Blue Marvel, a galera acaba usando também, né, pra dar um a mais de poder ainda, Cérebro 3 é um deck muito doido. Depois nós temos aqui no Tier 3, tá gente, decks que já caíram consideravelmente de desempenho, mas ainda são muito poderosos, muito fortes, e é claro, nós temos aqui o deck de Loki, né, o deck de Loki que até não muito tempo, tava lá no topo do Tier 1, surgiu, pá, não sei o quê, veio aí com a Valentina, a galera achou que fosse hype extremo, grande buff, e agora tá aí apenas como substituição, né, o Cable se firmou como o melhor drop 2 do deck, nós ainda temos ali o kit de, kit Pride, Angela e Elza, se você não tem esse kit, você pode colocar um kit um pouco mais controle no Loki, pode ser Cosmo, Hope Servers, pode ser Mobius, pode ser Rogue, o que você quiser, às vezes a galera usa Miss Marvel, usa Iron Led, sabe, usa esse monte de cartas, temos aí a própria Mockingbird, Shang-Chi, também acaba sendo uma excelente opção, um deck de Loki aí com amplas opções de jogo, mas eu devo falar pra vocês que mais uma vez aqui, o Head Guardian, acaba sendo uma ótima pedida, né, em vários decks a gente vê essas cartas com efeitos contínuos, ou simplesmente texto, e de fato, tem o seu valor aí, você pegar uma carta, às vezes até um Jeff do adversário, anula ele, o adversário não vai conseguir deslocar, quebra estratégia, desestabiliza o adversário, então o Head Guardian é uma carta que tem crescido aí, bastante em termos de utilização, vocês vão ver ele bastante, e depois aqui nós temos quem? Tier 3 também, um deckzinho de Thanos, que se adaptou, acabou incorporando também, na sua lista o combo de Elite Blink, é a lista que eu particularmente estou usando, essa lista aqui de cima, na verdade eu acho que eu só não estou usando o Cool Obsidiano, porque eu estou incluindo aí o Headhook na minha lista, eu gastei com variante da Headhook, gastei com um monte de amplificador para upar a carta, então eu estou usando aí o Headhook, e devo dizer, para ser sincero, não tenho sentido falta nenhuma do Cool, estou muito bem sem ele, e o meu Headhook tem sido um excelente finalizador, para quando não vem Blob, vem aquele poder grande também, sempre muita pressão no adversário, muitas vezes também, o que acontece é que tem muito Elite no meta, então o Blob acaba morrendo, a Headhook é uma pressão sólida, e às vezes você quer fazer um combinho ali, de trocar o Elite com a Blink, e se você for um jogador azarado que nem eu, você vai comprar todas as suas cartas caras, então a Headhook é mais um custo 6, para você ter no seu deck. Dito isso, dá para você substituir aí, Cool e Blink, por exemplo, por Shang-Chi e Professor X, numa boa, tranquilo, beleza? Hope Summers, você pode colocar Wave, não botei ali, mas pode. E depois, por fim, nós temos aqui, o deck de Patriota, e o deck de Patriota, que tem uma versão outra diferente, aquela versão que foca um pouco mais em, às vezes tem Mistério, às vezes tem Mockingbird, às vezes tem ali Brood, Absorb Man, às vezes tem Skilos, você pode jogar aquela versão também, sem problema nenhum, mas essa versão aqui de cima, tem sido bem interessante, particularmente, por ter o combo de Elite com o Blink, também é sempre muito bom, você pode acabar puxando ali um Ultron, para finalizar a partida, ou até mesmo o Massacre, cuida para não trolar, puxando esse Ultron, pelo amor de Deus, e se limitar cedo na partida, cuida com as Enchantress, e Rogues, e Red Guardians, que estão rolando, Red Guardian é incrível, contra Patriota, então toma muito cuidado, com isso, se você está jogando Cérebro também, e claro, toma cuidado com esse Iron Led aqui, que eu não sou o maior fã do mundo, de Iron Led com o Tron, porque muitas vezes, o Iron Led puxa o Tron, e você acaba trolando, mas ele tem infinitas, incontáveis opções boas, aqui no deck, e se você quiser também, o Brood com Absorb Man, acaba sendo um combo muito bom, e o próprio Antman, é uma carta que eu vi bastante, o Antman é uma carta muito forte, para você jogar em cima desse Massacre, somar bastante poder, muitas vezes, o deck de Patriota, que nem o Ong, onde você não soma muito poder, naquela lane, que você está, focando os constantes, então, o Antman, ele corrige isso, te dá muito poder, faz você ganhar, e o próprio Super Screw, ele acaba sendo, uma carta bem interessante também, porque você acaba copiando, todos aqueles constantes fortes, que o seu adversário tem, e a gente sabe, que vira e mexe, tem alguns decks, bem focados em constantes, e você pode ganhar o jogo, facilmente com isso também, inclusive, a partida espelhada, contra outros Patriotas, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, do Meta Report, dessa semana, não esqueça de mandar o seu like, se inscrever no canal, para mais conteúdo de Marvel Snap, todos os decks, estão na descrição, por ordem, facinho para vocês copiarem, e até o próximo vídeo, é nóis! e até o próximo vídeo,